Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Apareceu a Margarida! Ontem eu estava lá lendo e respondendo os comentários, vi que tem um monte de gente aí preocupada, né? Vocês não devem me acompanhar no Facebook, por isso não sabem que o sumiço aqui é só correria, né? Mas como hoje é quarta-feira, é dia de bater perna com meus filhos depois do meio-dia, porque eles estudam só até o meio-dia na quarta-feira, eu sempre dou uma saídinha, pelo menos sempre que eles querem, já estou vestidinha aqui, já ia começar a me maquiar assistindo a live da Marisa aqui, falei, gente, deixa eu ligar a câmera, deixa de ser covarde, pelo menos faz aí um maqui e fala, já que não está tendo tempo nem de pensar em ligar a câmera, mas está acabando, minha cozinha está quase pronta e eu só vou fazer o tour quando estiver 100% pronto, tá gente? Agora está faltando só três bancos para colocar no balcão e quatro cadeiras, que é que está lá agora, são improvisadas, que eu tirei lá do terraço, tá? Enfim, eu preciso me maquiar, porque eu vou para o shopping bater perna, vou buscar umas coisinhas que eu vi lá na semana passada e dei mole, me arrependi, vou ver se eu pego hoje, vou... estou aqui, de cara limpa, já estou vestida, vou mostrar para vocês depois como que eu estou vestida, vou começar com um primer da Flomar, Flomar, que eu não sou muito acostumada a usar primer não, tá gente? Mas, como é uma maquiagem que precisa durar muito hoje, porque eu tenho hora para sair, mas eu não tenho hora para chegar, minha pele está com um cravinho aqui, ó, então é bom usar um primer, né, para a maquiagem durar. Hum, mais tempo. Deixa eu prender meu cabelo aqui, que eu acabei de secar, vou melar ele. Eu não faço escovinha quase nunca não, tá gente? Eu só dou uma secada básica. Vou usar esta base aqui, que a Luana quase acabou com ela, quem acompanha lá o Facebook viu que a Luana, não sei como é que ela conseguiu derramar minha base, ó, agora está por aqui, está aqui, e ela era aqui. Eu fiquei brava, e o quartinho agora está assim, trancado, mas eu fico com dó, porque eu acho, eu acho que a gente podia, né, dividir tudo e viver em harmonia, mas está difícil, gente, porque a Luana, como eu já contei para vocês, ela, apesar de ter 17 anos, o juiz é de 12, né? E eu estou aplicando a base hoje com a mão, sabe por quê? Porque não tem um pincel e uma buchinha usável, tudo sujo, então eu vou ter que fazer isso também, tirar um tempinho aí para lavar meus pincéis e minhas buchinhas, porque todo mundo gosta de usar, mas ninguém gosta de lavar, é chatinho, né? Mas eu lavo tão rapidinho, eu não vou fazer uma maquiagem pesada, porque é só uma perninha no shopping, não tem necessidade de estar toda mascaradinha, essa imagem está brilhando tanto, mas eu estou aqui com a luz natural da janela, tá? Bom, apliquei a base mais ou menos, né? Deixa eu colocar, eu uso esta base como corretivo, depois que eu aplico ela, eu venho aqui, ó, e dou dedadinhas aqui na área da olheira, que eu até com olheira estou de tanto que eu estou trabalhando, a cozinha está ficando fofinha, do jeito que eu queria, a cozinha da vovó, né? Eu queria uma coisinha assim mais vovozinha, eu gosto dessas coisinhas das antigas. Já contei para vocês que quando eu mudei para aquela casinha ali, eu achei que seria um sonho, né? Como é que depois eu vi que o sonho virou pesadelo. Mas aqui na minha casa, eu posso viver esse sonho, porque a casa é uma casa que tem uma boa estrutura, e eu posso decorar a la vovó do jeito que eu sempre quis, sem ter aquele trabalhão que eu tinha na outra, pelo fato da casa ser muito velha, e não parava limpa, porque era muito velha, muita poeira e tal. Então, ó, eu uso a própria base como uma espécie de corretivo, dando batidinhas. Não reparem aí, porque eu não sou maquiadora, tá? Eu só estou aprendendo aqui no YouTube, mas já aprendi bastante, e fico feliz no meu espelho. Tá aqui, gente, vocês estão aqui por conta da luz, então vai ser complicado, mas eu vou tentar pelo menos mostrar o que eu estou usando. A base da Make Up For Ever, a paletinha que eu vou usar hoje é essa aqui, da Estée Lauder. Ó lá, um monte de roupa passada ali no chão para guardar, vocês estão vendo? O bagulho tá louco. Eu gosto muito dessa paletinha, porque ela tem vários tons de marrom. Olha aqui, gente, eu mudei também aqui, ó. Nossa bancada aumentou. Depois eu mostro para vocês as mudanças aqui, tá? A hora que terminar, eu mostro. Vou pegar esse marronzinho mais clarinho aqui, vou aplicar aqui no meu... Entre o côncavo e a pálpebra alta aqui, ó, que é para dar uma ilusão de olho mais em pézinho, que a pessoa já está com o olho meio caidinho, né? Beirando os 50, pele já de natureza muito flácida, não vejo a hora de arrancar tudo isso e jogar para o gato. Quem gosta de pelanca é gato. Mas enquanto eu não posso ir ao Brasil, porque eu não tenho coragem de fazer isso na Suíça, não confio, aí vai ter gente perguntando, Cacau, por que você não confia nos médicos suíços? Por experiência própria e por ver experiências de outras pessoas, tá? Então, enquanto eu não posso ir ao Brasil, porque a grana está curta, eu vou disfarçando aqui, ó, com maquiagem. Aí eu vou pegar esse outro marronzinho aqui, que é mais escuro, um marrom mais café, essa paleta é maravilhosa. E vou aplicar aqui no cantinho. Só escurecendo levemente o cantinho. Depois eu acerto o cantinho aqui com um corretivo. Aplico aqui, ó, bem no cantinho já mal intencionada que ele dê a ilusão de pálpebra mais alta aqui, tá? Mais levantada. Eu não sei me maquiar falando, gente. Não sei por que que eu invento fazer maquia e fala. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu tô até evitando de mostrar tudo que eu tô fazendo, porque acaba me atrapalhando. Eu acho que eu já mostrei, assim, o básico, né, o mínimo, pra que vocês tenham uma ideia do que que tá rolando aqui. O nosso app na nossa cozinha. E eu prometo que depois eu vou tentar fazer mais vídeos comigo na cozinha, tá? Agora eu vou colocar um douradinho bem discretinho. que é esse aqui, ó, na pálpebra aqui, ó, em cima, só pra dar um lápisinho, bem pouquinho. Vai com o dedinho mesmo. Deixa eu olhar aqui. com batidinhas. Eu tô com dois espelhos e o monitor da cama. Aí a pessoa pira, né? A pessoa pira porque ela não sabe pra onde olhar. Mas tudo bem. Eu aprendi a aplicar a sombra, assim, com o dedinho, com a Amanda, acho que é a Amanda Dica, o canal dela. Bom, gente, olhando aqui, tá tudo certo. Como esse pincel tá cheio de sombra muito marrom, eu vou pegar um pincel mais limpinho ali. Vamos dar uma esfumadinha a mais nessa sombra, porque eu tô achando que ficou muito forte. Pro dia, posso. Posso. Se eu quiser, eu posso. Porque a maquiagem é minha, o corpo é meu, a vida é minha, eu uso maquiagem vibrante, eu uso maquiagem nude, a gente usa o que a gente quer e o que a gente gosta a hora que a gente quer. Só que hoje eu não tô afim de sair com uma maquiagem muito forte, tá? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, uma esfumadinha. E sempre tentando levantar aqui, ó, o finalzinho. Pra dar uma uma Ilza Carla aí na vida. Ilza Carla, não, né? É Elza Soares, que, né, gostava daquele look, pá, também gosto. Agora eu vou passar um delineadozinho, vocês vão ficar bem quietinho aí enquanto eu uso o meu delineador favorito do momento, que é o da L'Oreal. Fica bem quietinho aí, tá? Pra vocês não me atrapalharem. Vou até aumentar o espelho aqui, ó. Bem, bem levezinho, só mesmo fazendo o contorninho do olho pra dar uma escurecida no pezinho ali do cílio. Não vou fazer puxadinho porque eu não gosto. E agora, ó. Tá vendo aí? Dá pra ver com o olho fechado a diferença? Eu fiz o malinho mais fininho possível. Aí, o que que acontece? Às vezes, a pessoa pretende ficar assim, ó. Mas quando ela passa pro lado de cá, erra. Aí, tem que engrossar o de cá pra ficar igual daqui. Então, deixa eu fazer aqui e já volto. Mas agora, eu acho que deu certo, ó. Esse aqui ficou um pouquinho só mais grossinho do que esse. Eu vou tentar ajeitar. E uma coisa que eu notei em mim mesma pras iniciantes aí de maquiagem no canal, uma coisa que eu notei é que eu acerto muito mais no delineado quando eu começo do meio do olho pra fora do que quando eu começo do final pra dentro. Então, se você tem dificuldade aí com o delineador, se liga nisso aí porque eu encontrei a solução do meu problema, tá? Eu preciso começar de dentro pra fora, senão, dá pau. Delineadozinho aplicado. Eu vou delinear agora os meus lábios com este lip liner da P2 que eu adoro. Gente, quando eu leio os comentários, Cacau, cadê você? Tá tudo bem? Eu me sinto tão culpada. Falo, gente do céu. Mas é que nem sempre eu consigo fazer o que vocês falam. Não tem problema, mostra qualquer coisa, liga a câmera e mostra. Sabe por quê? Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. só vocês estarem ali me olhando, eu já quero interagir com vocês e acabo fazendo o serviço todo cagado, tá? Como é um trabalho que eu não estou acostumada a fazer, não é da minha ossada, vamos dizer assim, eu preciso me concentrar muito, mas eu prometo que ainda neste vídeo eu vou dar uma préviazinha de como que tá ficando a cozinha. Como eu já disse lá no início, só faltam agora três ou quatro banquinhos que eu ainda não sei quantos que eu vou comprar e quatro cadeiras. Eu até gostei das cadeiras que eu coloquei lá provisoriamente que eu peguei do terraço, mas eu acho que eu posso melhorar isso, porque as cadeiras são pretas com prateado e a mesa é de vidro, né? Vidro fosco com cinza. Eu não acho que ficou bacana, eu acho que pode ficar melhor, tá? Eu não quero uma cozinha chique, eu quero uma cozinha de vovozinha, como eu já falei pra vocês. Lip liner aplicado, agora vamos passar um batonzinho, eu vou usar vou usar esse aqui, ó, que é já tá praticamente apagado aqui o nome do batom, mas eu acho que é da Dylos, eu acho que é da Dylos, ou é da Dylos ou é da Max Love. Gente, apagou aqui completamente o nome, tá? Não sei, mas eu acho que é Dylos. Enfim, ainda bem que eu não tô sendo paga pra fazer propaganda, né? Porque senão já pensou que gaffe? Ele é um marronzinho, eu adoro batom marrom, tá? E depois que eu aprendi que eu posso misturar as cores, eu tendo um batom marrom em um rosa e um vermelho, eu faço várias cores. Hoje eu vou criar coragem, meter a minha mão no meu bolso e comprar um batom que eu vi na boca, nos lábios da Jana Sabrina e que eu me apaixonei, que é o Stone da MAC. Eu já até fui lá, provei, pensei, como é 28 francos, a gente tenta pensar, né? Até porque a pessoa tem uma penteadeira cheia de batom, 28 francos num batom é meio que doideira, mas eu pesquisei aqui no meio dos meus batons e eu não tenho nenhum tom que seja muito fiel à tonalidade do Stone, então eu quero. E eu acho que eu mereço me dar um batom novo. de uma cor diferente, né? Então, ó, batonzinho aplicado, agora eu vou pras bochechas. E nas bochechas eu vou aplicar este bronzerzinho aqui da Kiko com este pincel que eu adoro, da Make Me. Make Me, tá, gente? Make Me. ela vende online e se você quiser comprar alguma coisa lá, é só usar o meu cupom de desconto Cacau Schwartz que você vai ganhar um desconto, não sei exatamente se é 5 ou se é 10%. E, ó, vou dar uma bronzeadinha aqui. eu gosto dele porque eu acredito que ele facilita a minha vida que não tenho muita experiência com esse negócio de bronzer, contorno e blush. Eu meio que apanho ainda. Eu acho que o pincel me ajuda, ó. Fica mais fácil pra eu acertar. Se eu chegar mais pra trás, fica mais fiel aí a cor, tá? assim estoura um bocadinho por causa do excesso de luz. E iluminador, né? Que não pode faltar. Que eu também vou usar o meu da Make Me que é um dos meus favoritos. Eu adoro esse iluminador. Olha pra isso. Isso aqui é um escândalo. E ele é tão pigmentado. Aplica ele aqui, ó, com o dedinho. Depois eu venho com o mesmo pincel e tento dar uma esfumada nele. Vocês viram que eu não passei nada aqui na linha d'água? Hoje eu não tô com vontade. Eu quero ficar com uma maquiagem assim, ó, mais clean. Deixa eu dar uma lavada da minha mão. Gente, eu tenho agonia de aplicar base, maquiagem com a mão, mas enquanto eu não lavo meus pincéis tem que ser assim. Pronto. Vamos soltar o cabelo. Ah, não. Ó, tô falando que a pessoa é lesada. Eu tô esquecendo de aplicar máscara de cílios. Eu não vivo sem máscara de cílios. Eu vou aplicar... Opa! Vou aplicar essa daqui. Eita! Vou usar essa daqui que é uma máscara de cílios de tratamento da Kiko que é a Kellen Kellen de Souza. Acho que é Kellen de Souza. Tá sumidinha. Me mandou pra eu provar e eu amo essa máscara. Eu acho que ela é perfeita pro dia a dia porque ela não fica nem escandalosa demais e não fica... Fica discreta, sabe? eu gosto. E se eu achar que não ficou do jeito que eu quero, que eu acho que pode ficar melhor, eu aplico outra por cima dela. Porque isso aqui é uma máscara de tratamento. É uma máscara de tratamento da Kiko que pelo menos aqui na Suíça é uma marca de maquiagem bem em conta mesmo com precinhos bem bacanas pela qualidade dos produtos. Eu acho a Kiko com preços bem bacanas e uns produtos bem legais. Mas se você me perguntar qual eu acho melhor, assim, qual que eu... Se eu tivesse que escolher uma das duas, qual eu preferiria? Eu prefiro a Flor Mar. Eu acho que a Flor Mar tem um preço melhor do que o daqui e uma qualidade igual ou até maior, tá? Acho que minha máscara pode ficar maiorzinha. Acho que não ficou muito bom não dessa vez. Tô com preguiça o pincelzinho é mais fácil de borrar. Então, vou aplicar um pouquinho da rosinha que virou a máscara favorita da Camila. Essa aqui em casa tem sido usada igual igual a água porque as meninas adoram também. É, minhas filhas também usam minhas dicas. E como eu já disse, gente, eu não ligo das minhas filhas usarem. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ver as minhas... de dividir as minhas coisas com as minhas filhas. só que elas precisam aprender que a partir do momento que elas estão usando o que é meu, meu espaço, minhas maquiagens, minhas roupas, meus sapatos, é... tem que rolar como eu gosto, né? E eu sou assim, eu vou sair com essa roupa aqui agora, a hora que eu chego do shopping, eu encosto ela aqui na minha cadeira e a hora que eu tô com o tempo sobrando, eu vou e penduro porque eu não lavo a roupa depois de uma usada, a menos que ela tenha sujado. E tava difícil porque meu guarda-roupa parecia até que eu não tinha roupa. Tava vazio porque usa, usa, usa e não volta, não coloca no lugar, não lava, não passa. Vocês veem a quantidade de roupa que tá ali que eu... que eu lavei e passei. E aí a hora que eu vou falar, sabe o que elas falam? Você é doida? As roupas que eu reclamo, né? Que tem muita roupa ela vai passar, elas falam assim, você é doida? A maioria das roupas que tá lá pra lavar e passar é sua. É minha, mas não fui eu que usei, né? Sozinha. Então, ó, vamos soltar esse cabelo, né? Vamos dar uma amassada aqui que eu já sequei, mas eu não passei o olhinho finalizador. vou usar um zarrum aqui. Eu tô gostando bastante desse aqui, ó, da Schwartz Kopf. Me achará. Acho que ele dá um brilho bacana no cabelo. Acho que eu coloquei demais, ó. Isso aqui pesa o cabelo, tá? Eu espalho aqui, ó. Vou limpar praticamente ele todo numa toalhinha aqui atrás. Tirei todo o excesso. E agora sim. Eu venho passando a mão no meu cabelo. Levantando assim, ó, pra dar um... Pra dar um... Um volumezinho. O meu cabelo, gente, quando ele chega num certo tamanho, eu não consigo mais manter o volume dele, a menos que eu use natural. Eu não gosto dele natural. Mas depois que ele já tá nesse tamanho que ele tá aqui, por exemplo, qualquer secadinha que eu dou, ele faz... Aí eu, ó. Mas tá ótimo. Deixa eu levantar vocês aqui pra vocês verem como que eu tô vestida hoje. Então é assim que eu tô vestida. Tô com essa calça que eu não sei o nome desse modelo de calça. É um esporte fino da Bershka. Sapatinho é da... Dozembar. Dior. Zembar. É um Oxford, né? Que eu adoro. Esse é de couro legítimo. Eu paguei, acho que, cinquenta e poucos francos. Ou cinquenta francos. Quarenta e nove, noventa e nove. Essa calça da Bershka que eu paguei vinte e nove francos. Eu adorei essa calça, ó. Adorei. Já quero passar lá. Tinham três cores. Eu vou ver se eu pego as outras cores que tá lá porque eu achei muito bacana no corpo. E essa camisa preta que no vídeo de comprinhas lá que eu fiz na Alemanha eu falei pra vocês que eu tinha comprado uma camisa preta mas que ela tava lavando. E essa aqui, ó. É uma camisa feminina. Você olha aqui pela gola que a gola é mais puxadinha assim. E ela tem este punho largão. E eu vou colocar aqui um relógio, né? Só um minutinho. Isso é todo o acessório que eu vou usar. Um relógio bem grandão uma La Faustão. E a bolsa que eu vou usar nem sei. Eu acho que eu vou usar a bolsa que eu tô mesmo com ela pra dia a dia. Que não está por aqui. Deixa eu pegar. Essa é a bolsa que eu tô usando agora no dia a dia. Já tem umas três semanas que eu tô usando só essa bolsa direto. Que ela é mais prática. É um saco, sabe? Da Tommy Rifga que eu comprei. Vocês que acompanham o canal viram no vídeo de comprinhas. E eu estou apaixonada por essa bolsa porque ela é muito prática, tá? No vídeo eu não falei pra vocês quanto que eu paguei nessa bolsa. Eu paguei 147 euros, tá? Então, ó. Esse é o lookzinho que eu tô vestida hoje. Um look simples, bonitinho, básico, barato. Essa camisa eu paguei 20 euros lá no outlet. Com certeza ela deve ser uns 100 porque lá é tudo roupa de marca cara só que custa mais baratinho. E se eu tiver que colocar uma jaqueta que o tempo lá fora tá tipo chove e não molha eu vou usar isso aqui. Tá difícil esse aqui, gente. Arrumar a gola da camisa junto com a gola do blazer aqui. Deixa eu colocar pra dentro mesmo. Porque se não tiver quentinho lá fora frio também tá não, tá? tá assim tá dando pra levar. Aí se eu tiver que vestir algo mais quentinho vai ser isso aqui que eu vou levar na mão porque lá dentro do shopping é sempre muito quente. tá difícil essa gola aqui, hein? Mas logo que vamos. Depois eu vou ajeitar e colocar a gola um pouco mais pra fora da camisa, tá? E é assim que vai ficar, ó. Um look muito básico muito bonitinho muito usável bem ela machinha, né? Aproveitar esse vídeo então pra mandar um beijo pra Mandy Mandy Candy tô com você acredito que tudo que você falou é verdade roupa não faz nada na vida de ninguém roupa é só pra cobrir o nosso corpo, né? Aí, ó pra eu particularmente como é que eu tô vestida aqui? Eu tô vestida de homem, né? Um sapato quase que masculino uma calça bem masculina eu vejo mais homem usar isso aqui um blazer uma camisa e no entanto eu sou uma mulher casada vó mãe de filhos o que também não quer dizer nada né? Eu poderia me vestir assim e ser uma mulher que curte mulher, né? Vamos respeitar o direito de cada um porque é a melhor coisa que a gente pode fazer ninguém precisa aceitar ninguém mas todo mundo tem a obrigação de respeitar todo mundo, né? Então eu vou mostrar pra vocês ali uma préviazinha da cozinha que tá toda bagunçada tá, ó fecha o olho ó a mesa que eu comprei num negócio de móveis usados cheguei já pintei já reformei aqui o pé que tava arranhado ela é de vidro o meu armarinho fofo tá aqui essa planta vai sair daqui porque não tem jeito não tá tendo lugar pra ela na cozinha já tem um outro lugar pra ela as coisas fofas tão ficando aqui aqui vai ser o meu cantinho fofo tudo que eu ganhar ou comprar fofo vai pra ali o armarinho da vovó que tá ali aquela vaquinha e aquele patinho é a Evelyn e o Lu é o nome deles tá, gente? porque eu lembrei deles quando eu vi e comprei ó a Evelyn minha vaquinha e o Lu meu patinho fofo tá então ó deixando vocês tontos aí né o armarinho da vovó coloquei um uma plantinha ali que aqui chama flamingo aqui tá o meu armarinho que vai virar a a hortinha no inverno aqui tá ó a plaquinha aqui a nossa casa é onde o nosso wi-fi conecta automaticamente concordo minha santa ceia que foi quem fez que o armário o outro saísse eu tinha que optar ou a santa ceia ou o armário é óbvio que eu optei pela santa ceia e o balcão que aqui eu quero três bancos tá bom? então ó uma préviazinha uma préviazinha de como que tá ficando a cozinha vamos voltar lá pro cantinho por causa da luz pra eu me despedir de vocês feito gente eu espero que vocês tenham gostado de estar aí um pouquinho comigo desculpa pela ausência mas como eu já falei em vários vídeos aqui o canal não tem regra eu gravo é quando eu posso é quando eu consigo independente se é um vídeo por dia dois, três, quatro aqui não tem este tipo de regra tá? mas sempre que eu posso e que eu consigo eu tô aqui com todo o prazer do mundo porque eu adoro estar com vocês um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau